Aproveita a comemoração loram proclamação independência dinâmica. O Nismo, que é a vista pro RDL, a tua exigência do Estado e a sua comandante, lá o estético de Conaba Timor-Leste tem que criar o São Rássico, mas bem-vindo a exigência selo, na bem-movimento do russo do Estado no veterano Timor-Leste, a tua rei e li o Conaba Portugal, na bem-vindo a RDL, o lhe foi um potência administrante, o de cá o Estado Timor-Leste, o aspecto política. Além de neunismo, o subestado Timor-Leste, a tua rei e li a com os Estados Unidos da América, nem interesse, ou de reabilitação para o aeroporto do Balcal, também Estados Unidos com apoio para o Timor-Leste, também a cara que fala um plano base militar e a futuro. Combatentes e não-veteranos fosse direção-geral dos combatentes e veteranos de COP, o unismo com a ativista pro RDL e a fraternidade do movimento com a frente ampla. Artigo 6 de línvia A, o que a gente está fazendo é a zona de investimento capitalista. A tendência é a sociedade Timor, o grupo da classe rica, a classe que deve estar fazendo o povo de libertação, o pior nível da Rafaela Timor-Leste, que está fazendo o colonial. O Estado tem que se acolher a cor do sofá. O que a gente está fazendo é a atenção máxima, o que a gente está fazendo é a reabilitação no aeroporto Balcal. A gente está fazendo a escola com a clínica Ruma, mas a gente está fazendo o ponto estratégico. Não é o Estado que a gente está feliz com a oferta gratuita, mas a gente tem que se acolher a decisão contra a realidade. A gente está fazendo o perigoso, mas a gente está fazendo o Estado Unidos da América, e a gente está fazendo o que provoca mal o bebê. Os países asiáticos falam. O que a gente está fazendo o bom truma na feira e para o futuro. A gente aproveita a situação, a gente pode instalar a nossa base militar, e o fato é estratégico, a gente pode fazer o Timor-Leste sair alvo de ataque. O Estado, o nosso Banco Central Nacional, tem que se acolher, não pode fazer o RT de nossa razão. o artigo 143, que deve assegurar o RT de nossa soberania nacional, que é o aspecto monetário. O dólar americano não é, o RT de nossa razão, mas é o Estado estrangeiro. De aqui, o que não ensina, já é, já é falha política monetária, o fundo, a tomada, a moeda única, adotada, e o Timor-Leste, vai moeda mista, por salvar a guarda, e reter no lugar do país, não alinhado do nosso, independente, não soberano. O Unismo, nós considera o Timor-Leste na capacidade boa, e financeira, o fundo petrolífero, mas, na realidade, o RT de nossa razão, o que não ensina, a faca de nossa, o salário vencimento, pensão vitalícia, só a careta luxo, rodihalo, e o povo, 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 e o povo,